Qual é o destino mais procurado por brasileiros que viajam para a Itália? Hoje, respondendo a pergunta da Viviane, a Viviane me pergunta Patrícia, qual é o destino que é mais procurado pelos brasileiros? Qual é o destino imperdível que eu tenho que colocar no meu roteiro de viagem? Vivi, na verdade, são várias as cidades que são, não existe somente uma cidade que é procurada em específico pelos brasileiros, mas são, obviamente, as cidades mais clássicas que são aquelas procuradas, na verdade, por todos os turistas, ou seja, Roma, Florença, Veneza, Milão Essas são as quatro principais cidades procuradas pelos turistas Porém, é claro que, dependendo do número de dias que as pessoas têm à disposição a partir dessas cidades, geralmente elas colocam alguns bate-voltas a partir, por exemplo, de Roma, dá para fazer bate-volta em Assis, dá para fazer bate-volta em Nápoles e Pompeia Costa Malfitana é um bate-volta bem cansativo, não recomendo em um dia seria mais interessante estar dormindo lá pelo menos um dia ou dois, tá, pessoal? A partir de Florença, dá para fazer bate-volta em Siena, em San Gimiliano, em Pisa, em Lucca A partir de Veneza, dá para fazer bate-volta em Pádua, dá para fazer bate-volta nas ilhas de Murano, Burano dá para fazer bate-volta em Verona, que é imperdível A partir de Milão, dá para fazer várias bate-voltas dá para fazer bate-volta nos vários lagos Lago de Garda, Lago Maggiore, Lago Como dá para fazer bate-volta em Torino realmente é maravilhosa Torino e poucos brasileiros conhecem dá para ir visitar Bergamo, que está do ladinho enfim, gente, essas seriam as principais, digamos, cidades conhecidas e algumas das várias cidades que dão dá para fazer bate-voltas a partir dessas cidades, tá bom? Lembra que lá no nosso blog, viajandoparatela.com.br você vai encontrar realmente dezenas, gente de postes dedicadas às principais cidades postes sobre roteiros, principais roteiros para 7 dias, para 10 dias, para 15 dias, 20 dias, 1 mês tem muitas opções alternativas de postes sobre itinerárias, sobre os principais monumentos só no nosso blog então dá uma olhadinha que vai realmente te ajudar muito fora isso, lembra que se você quer viajar com uma viagem realmente toda para vejadinhas e você de repente não tem tempo, de repente você não quer se arriscar lembra que a Ana Patrícia oferece um serviço super especial de consultoria para quem viaja para a Itália lá no blog, viajandoparatela.com.br dá uma olhadinha nos serviços na Itália e veja como funciona a consultoria e principalmente eu te convido a ver o que falam os meus clientes sobre esse tipo de organização realmente tenha certeza que a tua viagem viajando com o planejamento ela vai de assim para assim muda totalmente então assim, não corra nenhum risco, não entra em furada viaje o mais organizado planejando o melhor possível a tua viagem se você não quer a ajuda de uma profissional nesse caso, de uma profissional como a Ana Patrícia ou como tantos outros profissionais pesquise muito e veja qual que é o melhor profissional para o teu caso lembra de estar então pesquisando muito pesquisando muito significa Google, internet veja os vários blogs lá no nosso blog você vai encontrar mais de 700 postes tem vários e-books sobre as principais atrações então informação para você planejar não falta além disso, lembra que se você se inscreve no nosso canal você vai estar recebendo o nosso e-book gratuito além do nosso mini curso de planejamento para viajar para a Itália deixa o teu comentário aqui embaixo dizendo que tipo de vídeo você gostaria de ver no nosso canal ou me diga qual que é a tua principal dúvida de modo que eu possa estar fazendo um vídeo especialmente para você como que eu fiz para mim relaxo, te deixo um grande abraço e um grande bacio da Itália e te vediamo no nosso próximo vídeo bacio de grande grande perteira na minha Itália é o e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto